Resumo da novela Poliana Moça, capítulo de hoje, quarta-feira, 6 de abril. A novela tá emocionante e pra você não perder nada se inscreva no canal. Hoje na novela Poliana Moça. Poliana sonha com João e Eric duelando com espadas na sua casa vestidos com roupas da época medieval. Renato aparece para dar aula depois de ter faltado vários dias e ficar se escondendo de Ruth. André e Raquel se beijam. Renato conversa com Eloy e Ruth para finalmente revelar toda a verdade. Vinícius ajuda Davi na tenda médica. Na comunidade. Dona Branca comenta com Gleice que o estande de Davi está lotado de pessoas e o delas vazio. Val Disney, Violeta e Roger ficam pensando bastante. E depois bolam um plano para entrar na casa supervigiada cheia de câmeras de Otto e roubar a peça para poderem ligar. Pinóquio e colocar inteligência artificial. Eric provoca João na aula de dança. Os dois ficam cara a cara perto de brigarem. Você gosta mais de Poliana ou João me fala nos comentários e até o próximo resumo.